Galera, joga velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo de Roblox Só que antes de começar galera, eu vou contar até 4, o objetivo de vocês é clicar no gostei bem rapidão Vamos lá, 1, 2, 3, 4 Quem clicou no gostei em 4 segundos, comenta nos comentários, fugindo do ácido, ok? E lembrando galera, quem quiser me seguir no Instagram é só procurar velhote oficial Vou colocar aqui em cima galera, para vocês verem que lá eu posto várias coisas Converso com os inscritos, respondo os inscritos Então me siga lá, velhote oficial, que eu posto várias coisas E também tem o canal do Tia Graça, que é só procurar Tia Graça Games Que lá todo dia tem vídeo novo e falta muito, muito pouco para a Tia Graça chegar em 100 mil inscritos Se inscreva lá para ajudar a Tia Graça E falando nela, ela está aqui junto comigo, oi Tia Graça Oi pessoal E Tia Graça também fala sobre o teu Instagram, né? Que Tia Graça também, ela postou galera, uma foto do Novot, do aniversário do Novot de 7 anos Sigam ela lá que está muito engraçada a foto, qual que é o teu Instagram, Tia Graça? É oficial Tia Graça, tem lá e tem também o velhote, o velhote com 9 anos É verdade, vem lá galera que está muito engraçada a foto, segue a gente no Instagram E hoje Tia Graça está preparada para correr? Muito preparada, eu estou em forma, eu estou na academia assim, sabe? Eu tenho muita habilidade para correr Então Tia Graça, é para a gente escapar do ácido, vai ter um mapa em que a gente vai ter que ir subindo, subindo Porque a sala vai enchendo de ácido e se o ácido tocar na gente, a gente perde Então tem que correr e chegar no topo, tá preparada? Preparada, vamos lá Então vamos lá galera, para esse jogo que deve ser muito difícil porque junta ansiedade com desespero Então vamos para a primeira rodada Então Tia Graça, vamos lá, vai começar o jogo, a gente vai ser teletransportado para a sala do ácido Vamos lá, eita, estou muito ansioso, vamos ver Eita, esse ácido, será que eu vou conseguir? Eu fico, olha, tem alguém aqui com a blusa igualzinha a minha É, eu percebi, essa menina está com a roupa igual a tua, mãe minha, só a blusa, né? Só a blusa Ela está de calça Vai lá, o mapa foi escolhido, agora vamos lá, vai começar E começou, ai, 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 cadê, para onde? Aqui Tia Graça, é uma escada Ah, tem que subir aqui, tem que ir com calma Porque, ai, alguém está caindo Cuidado que se cair o ácido vai chegar Agora para onde? Aqui, Tia Graça, aqui, ó Aqui, tem que subir aqui nessas colunas, ó É, eu já estou subindo, já estou indo, ai, cadê o ácido? É com calma, é com calma É verdade, com calma, mas também a gente não pode ter muita calma Porque se cair o ácido já... Ai, como que é que pula aqui? Ai, eu caí, ai, eu caí no chão Eu caí no chão, mas eu vou... Eu estou voltando, eu estou voltando, o ácido não chegou aqui Ai, ai, ai Mas agora eu tenho que ter... Ai, eu também estou aqui, ó Opa Está difícil aí? Tá Conseguiu passar? Estou conseguindo aqui, para aí Uma menina caiu Ai, 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 como é que eu vou pular para cá agora? Eu não sei Ah, tá, descobri Consegui, consegui Passei, passei, passei Ah, o ácido está vindo já, Tia Graça Eu estou vendo ele Eu estou vindo lá embaixo Eu estou conseguindo, estou indo Ai, ai, eu estou com medo Estou indo, estou indo, estou passando O ácido não vai me pegar O ácido não vai... Isso aqui é difícil, hein Eu estou... Eu estou aqui Gostei de tanta gente, velhote Que faz medo de cair, hein Ai, eu estou te encontrando, Tia Graça Eu te encontrei já, estou no teu lugar Cuidado, Tia Graça Que o ácido está ali, o ácido está ali Eita Ai, está subindo Está subindo, ai, 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 socorro Não É tipo aquele lado do telhado, velhote E agora, para cá Ai, 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 eu estou indo, estou indo Eu estou indo, Tia Graça Ai, tem que ter muito cuidado Se cair é que já é O ácido está vindo Ai Calma, velhote, calma Me deixa eu estar nervosa E agora, porque tu vou? Ele está vindo muito rápido Ele está vindo muito rápido Isso, eu não sei Eu não sei para onde é que eu vou É subir aí, Tia Graça Isso, sobe, sobe Isso, é porque está torto Dá para subir Ah, consegui Bora, bora, bora Aí, agora Consegui Não, ainda tem mais, Tia Graça Ah, ainda tem mais Não é só isso, não Eu estava feliz que eu tinha conseguido, velhote O ácido ainda vem mais para cá Ah, ele está vindo já Eita Ai, ai, ai Socorro Ai, 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 ai Ai, velhote, eu caí aqui Perdeu? Ai, perdi O ácido me pegou Perde também O ácido me pegou, galera Mas pelo menos A gente sobreviveu muito Quase, quase Quase chegando lá no topo Verdade Galera, a gente conseguiu A gente pulou Só que o ácido foi mais rápido E pegou a gente Calma que para Para a primeira rodada A gente foi bem Agora vamos Foi bem Foi verdade Agora vamos para a segunda Ver como que vai ser Vamos lá, Tia Graça Segunda rodada Dessa vez Bora ver se a gente consegue chegar Mais longe do que a gente chegou, né? É, velhote Mas dá um nervoso Porque é tanta gente pulando Ao mesmo tempo Que a gente fica assim Até enxergar onde é que está A gente está pisando Meio de cair, né? Isso atrapalha um pouco Mas é a dificuldade Atrapalha muito Então bora lá Qual vai ser o mapa agora Eita, de novo É o mesmo? De novo aquele Subindo, rápido Vamos aproveitar Olha Parece que esse é diferente, né? É diferente, é diferente Ah, é Só é com a subidinha Ó, tem uns prédios aqui Opa Agora é bom que a subida É mais rápida É esse aqui Parece que é mais fácil Eita, é mais fácil que os outros Não vou falar nada Porque depois eu perco É Ó, tem que pular nessas colunas Ai, eu tô vendo que eu fico confusa Começando a gente pulando ao mesmo tempo Mas o legal é que eles não tocam na gente Então eu não atrapalhei nada Só mesmo na vista Ai, a gente não enxerga direito Eita, tem alguém que caiu lá Caiu É bom cair no começo Porque o ácido ainda não começou Mas depois que o ácido começar a subir Ai, eu tô meio de cair Eu vou assim atrás E depois não tiver mais ninguém que ir pulando Eu já tô lá na frente já Porque aí enxerga direito Uhul Bora O ácido ainda nem começou Ih, começou Já vi lá embaixo Já vi o ácido lá embaixo Ah, eu também já vi, velhão Galera, bora Ai, 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 ai Vamos aproveitar a diferença Nessa parte mais fácil E pra agora pra cá Será que pode pular nisso aqui? Pula aí Ah, pode sim Pode? Pode Pensei que não Ai, 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 ai Ai, eu já tô aqui em cima, socorro Cadê o ácido? Ai, velhão Eu tô com medo de cair Com essa bola assim A gente tá muito na frente Eu sou o primeiro Então eu sigo Olha o ácido lá embaixo Tô vendo O ácido Ai, mas tá chegando É rápido Ih, tinha graça Passou de mim Que isso Tinha graça Tá muito apressada Agora vai pra onde? Vai subindo aí Até onde não der mais Ixi, agora Ah não, tem uns fios Tem fios, é certo Vamos lá E agora Ah, por aqui Ah, é pro outro lado Verdade Cá, aí pula Ai, pula aqui Ai, quase Tinha graça Agora se cair O ácido pega Se cair O ácido pega Ai, 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 ai 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 Ih, tem uma menina aqui já Essa menina tá com Tipo uma Não, aqui agora Um labirinto Ih, tem agora A gente entrou num prédio É isso mesmo? Ok Agora tem que subir aqui, ó Ih, aqui Não dá pra ver o ácido A gente entrou num prédio É Ixi, agora o que é isso? O que é isso? Ah, a gente tá chegando no céu Olha o ácido aí já, tia graça Ah, ele vai pegar a gente Corre Nuvem Nuvem Corre Ai, ai, ai Agora tem que apressar o passo, tia graça Que o ácido tá vindo Acho que só tem nós dois Só nós dois no jogo Ai, agora aqui, ó Ai, ai, ai O ácido tá vindo Vai me pegar Ai, velhote Calma Ai, ai, ai Socorro Ai, me pegou Me pegou Ai, não Eu tô conseguindo subir Ah Te pegou Te pegou Eita, galera Tava na frente Tava bem É, pegou a gente, galera É difícil É engraçado que o ácido dele começa bem devagarzinho, lento Aí depois que vai começando ele vai subindo, 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 mas Muito rápido Tia graça, mas a gente mandou bem nessa segunda rodada que a gente chegou até o céu Nas nuvens, encontramos pássaros, ok Mas agora vamos ver o que vai ter na terceira rodada, né Certo Vamos lá Vamos lá, tia graça Mais uma rodada do ácido Não é possível que agora ele vai pegar a gente, né É Vamos, eu vou ser rápida agora É, tem que ser rápida Então não pode ter muita calma Quando a gente começar Corre logo Pra gente ver se a gente consegue pegar a distância do ácido Vamos ver É, naquela parte mais rápida Enquanto o ácido não vem A gente aproveita pra correr É verdade Ai, ai, ai Vamos lá De novo, de novo É, de novo Subindo, subindo Rápido Você quer ter essa escada Tô aqui, do teu lado, tia graça Ai, tô na frente Ixi, é aquele difícil, não acredito Eita, de novo aqui é da primeira partida Esse é mais difícil que o primeiro, eu achei É Mágica é o segundo É, mas Ai, ai, ai Socorro, o pessoal já correu ali Que eu vi Ai, ai, ai Quase que eu caía Eu também Bora, bora, bora Olha, eu fiquei pendurada assim Eu tô indo Ai, ai, ai Eu tô nervoso Eu só fico imaginando o ácido ali chegando Ai, pessoal Torçam pela gente Quem tá torcendo pela gente comentou O ácido não vem O ácido não vem O ácido não vem Sai, ácido Ai, aqui, ó Eita Esse aqui que a gente pula é inclinado, né O ácido ainda não tá Ixi, tá vindo, tá vindo, já vi Ai, já começou Ai, ai, ai Eu não lembro onde foi que eu perdi da primeira vez Espero que eu consiga pelo menos Não, não vamos nem pensar nisso É mesmo, é mesmo Bora lá Tô subindo aqui nessa parte Nesses quadradinhos Ai, ai, ai Aqui pode subir Ai, eu pudei na pontinha Quase, quase Aqui pode subir, ok Subi, subi Agora, vamos lá Ai, essa parte eu lembro Ai, ai, ai Caiu 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 no ácido Eita, tia Graça Cuidado Agora tu ficou, velhote Eu tô aqui pulando Não sei Ai, peraí Eu pulei errado Ai, ai, ai Socorro Ai, velhote Vai lá Eu tô te olhando Tá me olhando, tia Graça Eu tô indo, tô indo Eita, é difícil, né Eu passei da parte que eu consegui É muito difícil Muito, muito, muito Ai, ai, ai Socorro Esses quadradinhos ficam me atrapalhando Ai, ai, ai Eu tô com medo Será que eu tô na frente? Eu acho que tu tá sozinho aí Já? Todo mundo já perdeu? Não Ai, nessa parte da frente Ah, não Tem um aqui, tem um aqui comigo Ixi, ele pulou Eita, ele pulou E agora eu tô seguindo Ai, eu tô ouvindo o ácido Socorro O ácido tá vindo Tá chegando, velhote Cuida Ai, eu tô ouvindo o socorro Pra onde é? Ali, 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 ali Ele caiu Ai, eu também caí Ai, eu também caí Ai, porque tinha um negócio ali Tipo uma parede atrapalhando Poxa Esse mapa é difícil demais Esse é muito complicado, galera Esse daí eu achei mais difícil que o segundo Mas, pelo menos, ó Eu lembro que eu parei numa parte Eu consegui passar da parte que eu tinha parado Ok? Mas Agora eu caí primeiro Do que eu tinha ido na primeira vez O que foi que você atrapalhou? Escorregou? Foi? É, porque tanta gente lá E sobe, pula e pula e pula e coisa E eu terminei me atrapalhando É verdade, galera Agora a gente vai pra última rodada E vamos ver se a gente vai se dar bem Essa eu vou ganhar Essa eu vou ganhar Eu também Torçam pela gente Comenta aí O ácido não vai chegar O ácido não vai chegar Última vencedora Vamos lá, última rodada Tia Graça e Bailhota Vamos vencer o doido É, Tia Graça e Bailhota Última rodada Vamos ver se a gente vai conseguir Tá preparada? Preparada Eu tô preparada pra vencer, velho Nós vamos botar com muita concentração Vamos lá Eu vou ter que falar pouco Pra eu ficar bem concentrada Bora lá Eu vou tentar falar um pouco E falar muito E tentar correr pouco E tentar correr muito Vamos lá, vai começar Olha, isso começou Eita É diferente esse Subindo, subindo Isso aqui é diferente Vamos ver A Graça tá na frente Com a Tia Graça Tá com tudo Ah, isso aqui parece que é fácil, hein Parece Minecraft Nem, nem, nem Fazer com muito elogio É verdade Não vou dizer que é fácil Porque depois A gente perde Olha aí, ó Tem que pular Mas é bem distante Esse bloco Olha aí, ó Vai começar os blocos Ilha da grama Ilha da grama Ai, ai, ai Só grama Ah, pode pular por aqui Não sabia Aí vai subindo aqui, ó Ai, ai, ai Cuidado, Tia Graça Quase que tu caía Eita Não pode tocar Não sei Será que Não pode? Eu não vou tocar Não toca de qualquer É, melhor não tocar Verdade Que depois Perder aqui Não perder Que foi? Acabou? Não pode Tem uma Ah, tá Apertaram um botão ali Ah, esse aqui tem que apertar botão Pra poder passar Fica mais difícil ainda Só porque eu falei que era fácil Ai, ai, ai Tô na frente Ah, agora aqui, ó Tem um aqui com uma mola Que tá passando muito rápido É Tu tá Ah, tu tá na minha Ah, caiu Caiu Cuidado, Tia Rápido, rápido Vou subir Rápido, Tia Graça Eita Socorro O arco tá subindo Calma, Tia Graça Calma, vai dar tudo certo A gente vai conseguir Eu ainda tô aqui Ai, ai, ai Eu não gosto disso Que a gente tem que descer Voltei pra aquela parte Eu tô naquela parte vermelha Sabe? Eu tô te vendo Eu tô te vendo lá embaixo Ai, eu caí Também pra essa parte vermelha Ai Nossa, você não me pegou Eu não acredito Eu te pegou Eu tô subindo ainda Tem uma parte lá muito complicada Que é um negócio muito longe Vou te ver ainda, Tia Graça Cadê ele? Ah, é muito É porque eu não te falei Que os espaços Entre os Coisas muito distantes Ah Caiu Eita, galera É muito difícil É muito difícil, pessoal Olha o que eu falei Que era fácil Mas depois Olha o que aconteceu A gente cair no começo Mas tudo bem Pelo menos a gente Ó, o máximo que a gente chegou Foi até o céu Naquele lá das gaivotas Né, Tia Graça? É, aquele foi legal Foi o melhor mapa que teve Verdade Mas a gente conseguiu Escapar muito Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau, Tia Graça Tchau Tchau